Daqui a pouquinho o Palmeiras embarca rumo ao Catar em busca do tão sonhado mundial de clubes da FIFA. E um dos jogadores que podem ajudar o time nessa conquista é o volante Patrick de Paula. Ele conversou com exclusividade com a gente e o Jonas Campos mostra esse bate-papo pra nós. Um dia depois da conquista da América, a ressaca de campeão. Um sonho vivido por um garoto que aos 21 anos já cobrou o pênalti do título paulista em cima do rival Corinthians. E no último sábado entrou no segundo tempo para ajudar o Verdão a conquistar a Libertadores em cima do Peixe, no Maraca, na cidade onde tudo começou. Há dois anos atrás eu estava jogando na Vaz aqui, no Rio de Janeiro. E hoje está podendo ser campeão na minha cidade, dentro do Maracanã, com o maior time do Brasil, com essa camisa pesada que é a camisa do Palmeiras. É uma sensação única, né? As coisas de fato aconteceram rápido para Patrick de Paula, que subiu ao profissional no ano passado com Vanderlei Luxemburgo, considerado um paizão por ele. E agora tem o Mr. Abel Ferreira no comando. Ele pede muito pra gente estar com a bola, pra gente ser bem verticais, pra gente sempre chegar no gol mais rápido. O Abel sempre fala com a gente pra gente estar bem concentrado no treino, estar bem concentrado, estar bem focado, porque o que a gente faz no treino, a gente faz no jogo, né? Base a base, profissional, títulos? Qual seria o próximo passo de Patrick? Europa? Eu tô focado, assim, no Palmeiras, onde eu tenho um contrato, que eu tenho que cumprir, meu contrato vai até 2025. Lá na Europa tem algum sonho de clube pra jogar ou não? Ah, sonho a gente tem bastante, né? A gente, como eu falei, eu jogo no videogame com muitos times. É um sonho, né? Que eu espero correr atrás e, se Deus quiser, reais, vai ser fã. Dá pra citar o time ou não? O time que você joga no videogame? Ah, eu jogo com tantos times, né? Jogo com o Barcelona, jogo com o Bayern de Munique, como eu falei, jogo com o Atlético de Madrid, Real Madrid, são muitos times, né? Antes do futebol europeu, porém, mais Palmeiras. E o sonho de enfrentar os astros do videogame na vida real, no Mundial de Clubes do Catar, que vem a semifinal e, quem sabe, o Bayern de Munique. Ver os caras de perto é um sonho também, se realizando, tá? Podendo chegar nesse objetivo. Muitos brincam com a gente, falam que a gente não tem Mundial, mas, às vezes, as coisas acontecem só quando Deus quer, né? Ganhamos em ganhar a Copa Libertadores e conquistamos, né? América. A gente agora sonha em ganhar o Mundial e a gente vai fazer por onde pode acontecer. Essa história do Mundial, o Palmeiras tem que ir mesmo conquistar o Mundial pra parar com essa história. Até porque tem muita celema, tem muita coisa, mas Copa Rio, você foi chamada de Copa Rio. Você jogou lá no Palmeiras em 96, falava-se que o Palmeiras é campeão mundial. Em 99, o Palmeiras foi disputar com o Manchester e era um título inédito, né? Você ia falar que o Palmeiras ia trazer o bicampeão mundial, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Aliás, isso é pauta de uma matéria que a gente vai fazer. É verdade, e é uma matéria bem oportuna. Eu tô falando com a história, eu vou brigar com a história, vou brigar com o... Eu só lamento uma coisa, se o Palmeiras ganhar o Mundial, vamos supor que vença o Bayern de Munique, vai saber. Futebol vai acontecer? São Paulo venceu o Liverpool, se o Bayern passar, me lembra aqui o Vinícius, é verdade. Não consigo imaginar o Bayern não passando pelo time do Dudu, mas ok. Mas São Paulo venceu o Liverpool, o Internacional venceu o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o Corinthians venceu o Chelsea. Venceu o Chelsea. Por que o Palmeiras não poderia vencer o Bayern? É, pode ser. Agora, se isso acontecer, vai ser o fim de uma piada, né? Que é triste quando a piada acaba, né? Assim como o Corinthians não tinha Libertadores da China. É, não tinha Libertadores. Não tinha Libertadores, não tinha Libertadores, não tinha estádio, não é verdade? Era um sem-teto, o Marco Aurélio Cunha cansou de dizer que o passaporte de corintiano era bilhete de metrô. Quer dizer... Era bilhete único. É, era bilhete único de metrô. Quer dizer, essas brincadeiras todas acabaram quando o Corinthians ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Então, eu só lamento que vai ser o fim de uma piada muito legal, que é dizer que o Palmeiras não tem copinha e não tem Mundial. Vai ser o fim de uma piada. E quando a piada morre, é a coisa mais triste do mundo. Quer dizer, é o gozado, né? Em vez de você rir... Triste pra você, né? Pro Palmeiras. Pra mim, não. Pro Brasil inteiro. Pro flamenguista que tira sarro. Aí eu quero ver a musiquinha. Aí eu quero ver fazer a musiquinha. É, exatamente. O Gabigol tá cansado de cantar essa musiquinha quando ele pode, né? O Flamengo, por exemplo, tá tirando o nosso sarro da cara do Palmeiras. Quer dizer, o fim de uma piada é triste. Que pena se o Palmeiras ganhar o Mundial. Porque vai acabar a piada. A grande dificuldade nesse novo formato, Celso, pra mim, é quando um time de qualidade pega um time sem qualidade. Porque o time sem qualidade não é que ele não joga, é que ele atrapalha. Sim. Entendeu? Aconteceu isso com o Inter, River, etc. Então, eu espero... Atlético Mineiro. Exatamente. Eu espero que não acontecesse com o Palmeiras, né? O Palmeiras, se pega o Tigre, o Tigre tem mais qualidade. O outro time é mais correria. Ou seja, vai atrapalhar o jogo do Palmeiras, né? Então, se pega o Tigre, é até melhor, porque o Tigre joga também. Só pra lembrar dos times sul-americanos, nenhum europeu, jamais na história mundial de ruas da FIFA, parou na semifinal. Ah, não parou. Agora, entre os sul-americanos, nós tivemos o Internacional, que deu o primeiro vexame lá contra o Mazembe, do Congo. O River Plate foi eliminado pelo Allain, que é o time do Romarinho. É verdade. O Atlético Nacional foi eliminado pelo Kashima Antares, do Japão. E o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Raja Casablanca, que na época era o torneio do Marrocos. Era o dono da casa, o anfitrião, meteu 3 a 1 no Atlético Mineiro. É verdade. Então, é por isso mesmo que precisa tomar cuidado, né? Agora, tomara que a piada não acabe, porque senão eu vou chorar.